Eu tenho desculpa O pior comparação que eu vou fazer Você vai ficar muito zancada Mas eu vou dizer Comigo agora vai Você não é doce de coco Mas enjoei de você Você não é doce de coco Eu adoro você É triste eu ter que confessar Que meu amor morreu Meus olhos já nem conseguem mais Citar os olhos teus Você não é doce de coco Mas enjoei de você Você não é doce de coco Eu adoro você Mas enjoei de você Eu adoro você Você não é doce de coco Mas enjoei de você Você não é doce de coco Mas enjoei de você É triste eu ter que confessar Que meu amor Não morreu não Meus olhos já nem conseguem mais Meus olhos já nem conseguem mais Eu adoro você Você não é doce de coco Mas enjoei de você Você não é doce de coco Mas enjoei de você Obrigado